De volta com o direto do plenário, imagens ao vivo do plenário do Supremo Tribunal Federal, início da sessão plenária da tarde desta quarta-feira, direto do plenário. Todos podemos nos assentar, por favor. Declaro aberta essa sessão jurisdicional do plenário do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 41ª Sessão Extraordinária, realizada em 30 de novembro de 2017. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausente justificadamente o ministro Ricardo Lewandowski. Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Elias Ferreira Dotti. Abriu-se a sessão às 14h, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário julgou cinco, quatro ações diretas de inconstitucionalidade e uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Indago dos senhores ministros se há alguma retificação, verificação, anotação, observação a fazer sobre a ata, não havendo declaro-a aprovada. Senhores ministros, senhora procuradora, senhores advogados, informo a todos que estão presentes neste plenário, graduando-os das seguintes instituições de ensino, Faculdade Iteana de Botucatu, São Paulo e Faculdade Quirinópolis de Goiás. Sintam-se todos muito bem-vindos, nós nos sentimos muito honrados com a presença de todos. Chamo para julgamento, e vou apregoar em conjunto, a medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade 5.824, procedente do Rio de Janeiro, a medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade 5.823, procedente do Rio Grande do Norte, relatada pelo ministro Marco Aurélio, sendo autora da ação Associação dos Magistrados Brasileiros, interessada à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. E por serem os mesmos o objeto, aprego em conjunto, a medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade 5.824, procedente do Rio de Janeiro e relatado pelo ministro Edson Fachin, mesmo autora, Associação dos Magistrados Brasileiros, interessado à Assembleia Legislativa do Estado do Rio e à MICOS Cúria, União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais Unacli. E a medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade 5.825, procedente do Mato Grosso, relatada também pelo ministro Edson Fachin, também autora, Associação dos Magistrados Brasileiros, neste caso interessada à Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso. Senhores ministros, eu sugiro, e se estiverem de acordo, em que, sendo o mesmo objeto, embora de normas de Constituição estaduais diferentes, eu concedo a palavra inicialmente ao ministro Marco Aurélio para o relatório da ação sob a sua relatoria, na sequência ao ministro Edson Fachin para a relatoria dos dois casos sob a sua responsabilidade, na sequência ouviremos as sustentações orais e, na sequência, então, ainda ouviremos a partir do voto do ministro Marco Aurélio, porque a pregou, em primeiro lugar, em razão da sequência até do número ser o mais baixo, dentre as três, e, na sequência, os votos do ministro Edson Fachin e, aí, tomaremos os votos na sequência regimental correta. Após esse julgamento, nós, então, chamaremos a ação, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Portanto, inicialmente, passo a palavra ao ministro, neste pregão inicial, ao ministro Marco Aurélio para relatar a medida cautelar em ação direta de constitucionalidade 5.823. Senhor ministro, Vossa Excelência está com a palavra. Presidente, vou procurar resumir a situação concreta. Ação ajuizada pela AMB visando a declaração de conflito com a Constituição Federal dos artigos 33, parágrafo 3º e 38, parágrafo 1º e 2º e 3º da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. Os preceitos versam o 1º, parágrafo 3º e 33, sobre a inviolabilidade dos deputados estaduais. O parágrafo 1º do 38, sobre o afastamento, afasta indiretamente a prisão preventiva, porque versa apenas a prisão em flagrante de crime inafiançável. E o parágrafo 2º diz da necessidade de o judiciário, uma vez recebida a denúncia contra o deputado estadual, comunicar à casa respectiva esse mesmo recebimento, que poderá, pelo voto nominal da maioria dos membros, assustar o andamento da ação. O parágrafo 3º prevê que a suspensão do processo é algo consequencial, suspende a prescrição enquanto durar o mandato. A associação, ela assevera a legitimidade para o ingresso no Supremo com ação direta de inconstitucionalidade, ressaltando a pertinência temática, já que, na ótica da associação, se teria aí uma limitação ao poder judiciário. Tenha-se considerações a respeito, asseverando a impossibilidade de carta estadual repetir o que se contém nos parágrafos 2º a 5º do artigo 53 da Constituição Federal. E prossigo no relatório circunstanciado, há uma alusão a um precedente do tribunal, mas para dizer-se que o caso é diverso do que originou o precedente na ação direta de inconstitucionalidade 2461, e também se aponta que, mesmo levando em conta o que decidido no Recurso Extraordinário 456679, relator ministro Sepúlveda pertence, está-se-ia diante de processo de inconstitucionalização, devendo-se adequar à ótica nova realidade, social. Sob o ângulo do risco, cita o que decidido no habeas corpus 89417, apontando-se mais que houve uma evolução no entendimento quanto à desnecessidade de licença para o Superior Tribunal de Justiça processar governador do Estado. Acionei o parágrafo 3º do artigo 10 da Lei 9868, de 99, liberando o processo para incerção na pauta. É o relatório. Agradeço a vossa excelência, ministro Edson Fachin. Com a palavra a vossa excelência para o relatório das duas ações de veta sobre a responsabilidade de vossa excelência. Senhora Presidente, iminentes pares, creio que mutates mutantes, nós estamos a tratar de matéria de fundo que tem perfeita simetria com o relato que o iminente ministro Marco Aurélio acaba de fazer em relação à demanda proposta pela mesma Associação dos Magistrados Brasileiros, todavia em face de legislação do Estado do Rio Grande do Norte. As duas ações diretas de inconstitucionalidade que estão sobre nossa relatoria, a 5824 e a 5825, também pertinem nesta matéria, sendo que a primeira, o que a requerente pede é a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e por arrastamento da resolução da Assembleia Legislativa daquele Estado. Os dispositivos são os parágrafos 2º e 5º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e a resolução é a de número 495 deste ano de 2017. A segunda, o requerimento é na mesma direção, de parágrafos 2º a 5º do artigo 29 do Estado do Mato Grosso e por arrastamento também se pede a mesma declaração de nulidade ou invalidade constitucional da resolução 5.221, também deste ano, da Assembleia Legislativa daquele Estado. Eu reproduzo no relatório, senhora presidente, o teor das respectivas Constituições Estaduais, como fiz também chegar às mãos dos colegas que me obsequiaram com o recebimento do voto e, em breve, também pedirei que se entregue ao eminente ministro Marco Aurélio. Indiquei esses dispositivos no relatório, me permito excusar da leitura, como também das duas resoluções, das duas Constituições, a do Rio de Janeiro e do Mato Grosso e a resolução das Assembleias Legislativas respectivas. Apenas diria adicionalmente que nesta petição inicial, a AMB sustenta que os dispositivos são inconstitucionais por violarem o princípio republicano e ou da separação dos poderes nos termos dos artigos 1º e 2º da Constituição Estadual. E que o Constituinte Estadual, portanto, a Constituição de ambos os Estados, não poderia conceder a deputados estaduais as mesmas imunidades concedidas, e aqui estamos a tratar de imunidades formais, as mesmas imunidades formais que foram conferidas a deputados federais e senadores. Detalho outros argumentos, que certamente teremos a oportunidade de ouvir sua respectiva reiteração e verticalização da tribuna. Dentre eles, a requerente suscita e invoca precedente desse Supremo Tribunal Federal firmado na ação direta e constitucionalidade 5526, cuja redação do acordo coube ao iminente ministro Alexandre de Moraes e, assim, procura embasar o pedido contido nessas ações que estão sob nossa relatoria. A DUS, a AMB, que há no voto, inclusive destaca trecho do voto proferido por sua excelência, o ministro Alexandre de Moraes, expressa referência à restrição do alcance das regras de imunidades apenas para parlamentares federais. E, portanto, alega que a imunidade se faz necessária para deputados federais e senadores e somente para eles. Isto porque, nos termos da requerente, os deputados estaduais poderiam recorrer a outras instâncias do Poder Judiciário e não seria justificável estender-lhes igual imunidade. Portanto, com base nesses e outros argumentos que suscitam, então, restrição da extensão dessas imunidades, requeriu, em sede cautelar, a suspensão da eficácia dos dispositivos que mencionei da Constituição Estadual, tanto na ADI 5824, quanto na ADI 5825 e, por consequência, por arrastamento das respectivas resoluções em sede cautelar e numérito, pede a declaração da inconstitucionalidade dos dispositivos atacados e dessas resoluções. Portanto, numa breve síntese, senhora presidente e eminentes colegas, é disso que tratam ambas estas ações diretas de inconstitucionalidade e é o relatório de ambas, senhora presidente. Agradeço a vossa excelência e, na forma inicialmente combinada, chamarei, portanto, todos os advogados inscritos nas três ações diretas. Inicialmente, convido a falar pela autora dessas ações diretas, doutor Alberto Pavi Ribeiro, que falará pela Associação dos Magistrados Brasileiros, como eu disse, autora das três ações diretas. Vossa excelência tem o prazo de 15 minutos, se precisar de alguma prorrogação, considerando que são três ações, eu poderia enlastecer um pouco. Vossa excelência com a palavra. Muito obrigado, senhora presidente, eminente presidente, eminente ministro, eminentes ministros, lúcia procuradora de aula da República. Uma explicação inicial me parece necessária. A AMB conjuntou inicialmente também de ajuizar uma DPF, no caso, considerando as resoluções das Assembleias e o decadizativo de uma delas, porque estaria, desde logo, suspendo decisões jurisdicionais. No entanto, ao verificar o texto dessas resoluções e do decreto legislativo, constatou que eles faziam referência expressa ao dispositivo das Constituições estaduais. Por essa razão, é que entendeu a AMB que seria mais adequado à propositura da ADI e o pedido de arrastamento, de nulidade para arrastamento dos atos praticados pelas Assembleias. Bem, a partir desse relato, é possível verificar a legitimidade da AMB para a propositura dessas ações. Afinal de contas, ela visa a proteger, visa a defender a rigidez das decisões judicionais em face dos deputados estaduais. Não parece crível que a Associação dos Magistrados não pudesse realizar a defesa do Poder Judiciário, considerado a violação do princípio da separação dos poderes. Isso me parece que seria suficiente para tratar da questão do conhecimento das ações. Mas eu retorno agora ao parágrafo 1º do artigo 27 da Constituição Federal. Não desconhece a AMB, como dito nas iniciais, que esse dispositivo determinou expressamente a conferência, a atribuição aos deputados estaduais de todas aquelas garantias dadas aos deputados estaduais. Pois bem, apesar do que dispôs nesse dispositivo, e essa Corte apreciou pelo menos três processos, o inquérito 316, a RE 456 e 679 e a DI 2461, que examinaram o alcance dessa norma. No RE que foi julgado em 2006, essa Corte afirmou que a norma teria tornado aplicável, sem restrições, aos membros das Assembleias, as normas sobre imunidades parlamentares dos integrantes do Congresso Nacional. Não houve, porém, com ressalvo devido respeito, o debate que se propõe aqui, sob a aplicação irrestrita da imunidade formal, quando ela vem a contrariar princípios fundamentais da Constituição. Houve uma interpretação quase que literal do parágrafo 1º do artigo 27 da Constituição naquele julgado. E toda a fundamentação nele contida é a reprodução do voto do eminente ministro Sepúlveda Pertence, que proferira no inquérito 316, tratando amplamente da imunidade dos deputados estaduais, mas sem fazer distinção entre as imunidades materiais e formais. Até porque não era o caso de fazer essa distinção naquele julgado. Na parte que toca a ADI 2461, é certo que essa Corte também tratou do parágrafo 1º do artigo 27 da Constituição, porém, em face de hipótese de perda de mandato, oportunidade decidiu pela aplicação compulsória aos Estados da Federação da norma do artigo 55.2, parágrafo 2º, e não da do 53. Pois bem, mesmo assim, nessa ADI restaram vencidos os ministros Celso de Mello e Marco Aurélio por entender que não seria norma de observância compulsória ou obrigatória pelas Constituições dos Estados. Bem, o que quer a MB dizer é que esses precedentes não impedem que essa Igreja Corte acolha a sua pretensão no sentido de que, quanto às imunidades formais dos deputados federais e senadores da República, a norma da Constituição Federal, contida no 53, tem de ser considerada de reprodução proibida pelas Constituições Estaduais. O parágrafo 1º do artigo 27 da Constituição precisa ser interpretado restritivamente quando se verifica que a extensão aos deputados estaduais das imunidades formais dadas aos deputados e senadores viola o princípio da separação dos poderes, que é o que está ocorrendo. E aí é preciso lembrar o recente julgamento dessa Corte, na ADI 5526, sobre a inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão preventiva aos deputados federais e senadores da República. Para considerar inaplicáveis as medidas cautelares, e ninguém discutia a prisão preventiva, porque é certo que ela seria aplicável na hipótese restrita de crime inafiançável e em flagrante delito, essa Corte se baseou em princípios fundantes da Constituição Federal, que conferiram as imunidades formais àqueles agentes políticos. O fato de a imunidade visar a preservação da República, da democracia e da independência dos poderes da União, não dos Estados da Federação, mas sim da República Federativa, está claro na emenda que, abro aspas, as imunidades dos deputados e senadores não dizem respeito à figura de parlamentar, mas as funções por ele exercidas no intuito de preservar o poder legislativo de eventuais excessos ou abusos por parte do executivo ou judiciário, fecho aspas. E aí é possível complementar do poder legislativo federal em face de excessos do executivo federal ou dessa Corte. Isso mesmo, quando se fala de eventual abuso ou excesso do poder judiciário em face desses específicos agentes políticos, está se falando de eventual excesso dessa Corte. E aí o Parlamento não teria a quem recorrer. Mas, indaga-se, isso ocorre no plano estadual? É certo que não, senhores ministros. Deputados estaduais que forem objeto de medidas judiciais constritivas de direito podem recorrer das decisões do juiz federal, do juiz eleitoral ou do Tribunal de Justiça para as instâncias superiores e até para essa Corte. Se houver, em determinado Estado, um abuso praticado pelo poder legislativo em face dos deputados estaduais, o Parlamento estadual terá a quem recorrer, o que não seria possível nem é pelos deputados federais e senadores da República. A situação de fato e de direito é suficientemente distinta para poder chegar à conclusão de que a imunidade formal prevista no artigo 53 da Constituição, a despeito do parafameiro do artigo 27, não pode ser estendida aos deputados estaduais. Mas há mais, admita-se por amor ao debate que o constituinte originário tivesse pretendido conferir tamanha proteção aos deputados estaduais. Aí, senhores ministros, e com ressalvo devido respeito, será o caso de considerar presente a hipótese da mutação constitucional para conferir a interpretação reclamada pela OMB, tal como se deu recentemente na virada jurisprudencial a respeito das imunidades processuais dos governadores de Estado. Decidiu-se, no caso dos governadores, com entendimento pretérito desse Supremo não federal, violaria o princípio fundamental da separação de poderes ao subordinar a atuação de juízes e tribunais a uma prévia manifestação de outro poder, tolhendo a competência material típica do Poder Judiciário. Esse é o entendimento que deve prevalecer daqui, pouco importando que os membros do Legislativo Estadual tenham sido eleitos legitimamente pelos brasileiros. O que se viu, o que se vê, desde a Constituição de 88, é um cenário de contaminação absoluta das câmaras legislativas por cidadãos que estão se valendo das imunidades para a prática de atos criminosos. Não apenas nesses Estados, objeto dessas ADIs. São vários os exemplos de Assembleias Legislativas que possuem a maior parte de seus membros sobre investigação criminal ou já respondendo a ações penais, tal como assinalou a primeira turma dessa Corte no julgamento do HC 84.417 da Relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia. Daí a necessidade de conferir a interpretação restritiva ao paráfro 1º do artigo 27 da Constituição, no sentido de que as imunidades formais concedidas aos deputados e senadores da República, no artigo 53, devem ser consideradas como normas de reprodução vedada pela Constituição Federal. Antes de concluir, mais uma palavra, já que um dos objetivos da AMB é a defesa do Poder Judiciário. Muito se falou que a decisão dessa Corte, na ADI 5.526, é que teria inspirado as Assembleias Legislativas a fazerem o que fizeram. É certo que não, porque no precedente não se tratou de prisões cautelares. E aqui, duas das ADIs tratam de decisões que suspenderam o revólver ordem de prisão. O que animou as Assembleias a fazerem o que estão fazendo foi a decisão do Senado Federal, não a dessa Corte. Então, com essas considerações, requer a AMB seja concedida cautelar, tal como constante do pedido inicial. Muito obrigado. Agradeço a V. Exª. Convido o Dr. Rodrigo Lopes Lourenço, procurador da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. V. Exª tem até 15 minutos para se pronunciar e está com a palavra. É a Grécia do Tribunal, eminente procuradora-geral da República, Dr. Pavi, eminente colega. O tema é, sem dúvida nenhuma, instigante. E o tema é, sem dúvida nenhuma, o 27 parágrafo primeiro da Constituição. O 27 parágrafo primeiro da Constituição faz uma distinção, primeiro, entre inviolabilidade e imunidade. Ele não usa um termo genérico, ele usa as duas palavras, evidentemente distinguindo a imunidade material da imunidade formal. Esta é a primeira questão que deve ser observada. E aqui se deve enfrentar uma situação que começou a se espalhar perigosamente, uma falácia do espantalho, dizendo que isto automaticamente se estende para todas as câmaras municipais. Não, porque o 29, inciso 8º da Constituição estende aos vereadores somente a imunidade material. E o 29, inciso 9º da Constituição estende aos vereadores o regime de proibição, não estende aos vereadores o regime de benefícios. Então, aqui se deve enfrentar inicialmente essa perigosa falácia. Usar o artigo 27, parágrafo primeiro, para distinguir imunidade material e imunidade formal para os deputados estaduais, não implica dizer a extensão aos vereadores, simplesmente porque o artigo 29, inciso 8º deu aos vereadores a imunidade material, sim, deu, na circunscrição do município no exercício do mandato, e o 29, inciso 9º os submeteu às proibições, eu repito mais uma vez com intensidade, proibições dos deputados, mas nenhuma das suas prerrogativas, só as suas proibições. Então, primeiro, se deve afastar com veemência esse risco de se pretender dizer que esta decisão se estenderia aos vereadores. Ora, evidentemente, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quando tomou a decisão, que também é atacada pela eminente Procuradora-Geral da República na DPF 497, ela estava inspirada no precedente consubstanciado no RE 456679, um precedente específico que se reconheceu para os deputados estaduais as imunidades de forma ampla, de forma ampla. Não havia uma distinção de outra espécie entre imunidades materiais e imunidades formais. Se estava estendendo as imunidades aos deputados estaduais, as imunidades materiais, chamadas inviolabilidades pelo 27 para primeiro, e também as formais. E há uma outra questão muito importante e delicada que aconteceu no Estado do Rio de Janeiro, cuja relatoria foi do ministro Gilmar, a DI 3208, aquela ação direta de inconstitucionalidade, em que a Assembleia do Rio de Janeiro, de forma pioneira, determinou que cassação de mandato parlamentar era por voto aberto, quando a Constituição Federal determinava por voto secreto. Muito bem, isso gerou uma ação direta de inconstitucionalidade que atacava a regra da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que queria caçar parlamentar somente por voto aberto. E o acórdão de relatoria do ministro Gilmar, a DI 3208, reconheceu o quê? A aplicação do 27 para primeiro, porque notem bem excelências, o 27 para primeiro não é um dispositivo que estende aos deputados estaduais apenas inviolabilidade e imunidade, é o dispositivo que define o estatuto dos deputados estaduais. Onde está que o mandato deles é de quatro anos? No 27 para primeiro. Onde está que a votação é pelo sistema proporcional? No 27 para primeiro. Onde está as proibições? No 27 para primeiro. Também a violabilidade, a imunidade e todas as demais questões. O 27 para primeiro, na verdade, ele condensa o estatuto do deputado estadual naquele seu dispositivo. Nós temos que reconhecer que essa nossa federação nos cria uma situação de perplexidade em que não cabe às assembleias legislativas disciplinar absolutamente nada sobre deputados estaduais sob pena de violar o 27. parágrafo primeiro. Bom, sobre o precedente da eminente relatora, eminente presidente, ministra Carmen. O caso de Rondônia, o HC de Rondônia, ele realmente tinha uma excepcionalidade inescondível. Ele envolvia 23 em 24 deputados. Isso, o voto da ministra Carmen, que é preciosíssimo, destaca com clareza que era um HC para discutir essa questão da imunidade num momento em que como é que se ia fazer esta votação. No Rio de Janeiro, que eu acompanhei com cuidado o caso, eram três deputados em 70, não eram 23 em 24, como nesse precedente da ministra Carmen. E, salvo engano, em Mato Grosso, mas há colegas que vão me corrigir, eu acho que é um em 24. Ou seja, o precedente levantado do HC, relatado pela ministra Carmen, é excepcional sim, não há dúvida, porque ele envolveu uma situação de extremo, o grau de envolvimento era extremo, o número de parlamentares era muito grande. Por fim, é muito importante destacar-se a questão dos governadores, porque aqui há um problema que tem que ser enfrentado com algum carinho. Em primeiro lugar, a Constituição Federal não tem um dispositivo que estenda a governador nenhum tipo de prerrogativa do presidente da República, só eleição em dois turnos para o artigo 77. Mas isso não tem nada. Ao contrário dos deputados estaduais, a Constituição Federal não botou nenhum dispositivo, dando nenhuma prerrogativa para o governador. E o que aconteceu, então? Aconteceram duas fases na jurisprudência do Supremo. Pedindo licença ao ministro Celso e ao ministro Marco Aurélio, que, então, desde a primeira fase, houve aquela questão inicial de, sim, as assembleias estaduais, de todos os estados, fizeram regras do tipo que o governador não podia ser processado. E houve uma série de adins, salvo engano, julgadas. O relator era o ministro e o mar, posso estar equivocado, mas o relator era o ministro e o mar, e essas disposições foram, evidentemente, declaradas inconstitucionais. Ótimo, nada a dizer. Depois, surgiu, e aí é um caso também antigo, que o decano vai lembrar-se bem, o famoso problema Valdir Pires versus Antônio Carlos Magalhães. Houve um problema de querela entre Valdir Pires e Antônio Carlos Magalhães, em que o Supremo começou a desenvolver, no inquérito 417, uma tese segundo a qual a licença para processar o governador da Assembleia Legislativa decorria de um princípio federativo, voto-relatoria do ministro Moreira Alves, no sentido que, como a Constituição de 1988 inaugurara uma situação revolucionária, em que um tribunal da União julga o governador a partir da denúncia de um procurador-geral da República, dizia, aquela linha de entendimento, que isso poderia ocasionar uma intervenção indireta. Por que eu estou rememorando esse caso? Por uma questão essencial, para que se afaste a ideia de que aquele entendimento, superado pelo plenário como já foi, tivesse, ainda que vagamente, algo a ver com simetria. Não tinha. Aquele precedente antigo estava todo baseado numa concepção de federalismo, que sim, o plenário superou, mas que não, em nenhum momento, aquela antiga composição usou a expressão simetria. Por quê? Porque nós não estamos aqui, enfrentando esse problema dos deputados estaduais, à luz de um problema de simetria. O que nós temos é uma regra na Constituição Federal, já aplicada mais de uma vez pelo Supremo, que estende, para mal ou para bem, para os deputados estaduais, não só as imunidades materiais, mas também as imunidades formais. E esta regra foi a regra com base na qual o Supremo decidiu, interpretou no 456679 e a Assembleia Legislativa usou para tomar as decisões que tomou. Então, é essencial afastar-se a ideia de simetria para que não se diga que se busca uma ideia de paralelismo. Não. O que se busca é a obediência, é uma regra na Constituição Federal, que, pior, nem se as Assembleias Legislativas quisessem, poderiam dizer o oposto, porque elas aí incorreriam numa inconstitucionalidade em relação ao artigo 27, parágrafo 1º. Por todo exposto, então, a Assembleia Legislativa pede que seja julgado inteiramente, improcedente esse pedido. Muito obrigado. Agradeço a vossa excelência e convido o doutor Carlos Antônio Dornelas Filho, procurador da Assembleia, que falará pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Vossa excelência também tem até 15 minutos para se pronunciar. Tenha a palavra. Boa tarde, ministra Carmen Lúcia e presidente do STF, por meio da qual estendo os meus cumprimentos aos ilustres integrantes dessa colenda à corte. Inicialmente, eu gostaria de ressaltar, com devido respeito à opinião daqueles que entendem de forma contrária, que é equivocada a linha de raciocínio utilizada pela parte autora, na qual ele elenca a independência e a harmonia dos poderes como uma maneira de se prejudicar a imunidade formal dos parlamentares estaduais. Ou seja, você invoca o artigo 2º da Constituição Federal em detrimento do poder legislativo estadual. Tal qual a jurisprudência tranquila do STJ e do STF já manifestaram várias vezes de que o Estado, o poder público, também não poderia fazer uso de um direito fundamental contra o próprio cidadão. Se formos buscar a origem histórica dos direitos fundamentais, eles serviram como um escudo à arbitrariedade estatal. No mesmo sentido, as imunidades formais dos parlamentares, previstas no 29, parágrafos 2º a 5º da Constituição Estadual de Mato Grosso, têm a missão precípua, tal qual foi ventilada na DI 5526, de proteger direta ou indiretamente o exercício do mandato parlamentar estadual. Nesse sentido, o primeiro tópico da sustentação oral, ele se restringe à defesa do artigo 29, parágrafos 2º a 5º da Constituição do Estado de Mato Grosso. Porque a parte autora, ela pretende o renascimento da súmula 3 do STF, na qual precisa ser ressaltada a atuação eficiente do ministro Celso de Mello no inquérito 510, no RE, já mencionado pelo colega Rodrigo, 456679, da lavra do ministro Sepúlveda Pertence, mas que me chamou muita atenção, mais uma vez, ministro Celso de Mello, foi o voto lapidar de V. Exª, na qual deixa patente que, com o 27, parágrafo 1º, a matriz, tanto das imunidades materiais quanto formais, dos deputados estaduais, não estão mais nas Constituições locais, e sim na própria Constituição Federal. Também, como ressaltado pelo colega Rodrigo, o 27, parágrafo 1º, esse ataque ao 27, parágrafo 1º, além de ser perigosíssimo por se tratar de uma norma constitucional originária, ele compromete seriamente o legislativo como um todo, o legislativo estadual como um todo, porque aí nós estamos falando, nesse exato momento, sobre as imunidades. Num momento posterior, estaremos falando sobre o quê? Sistema remuneratório, sistema eleitoral, inviolabilidades. Por essa razão, defende-se, reiteradamente, com base na jurisprudência do STF, a manutenção das imunidades formais dos parlamentares, sempre lógico, em função do exercício do mandato parlamentar ou em decorrência dele. Um outro ponto que merece ser ressaltado, pelo menos deduzindo-se, é que a PGR, ela sinalizou, defendendo essas imunidades formais dos deputados estaduais, justamente com base nos artigos 53, parágrafo 2º e 27, parágrafo 1º da Constituição Federal. Lógico que faço menção ao princípio da proporcionalidade e também a qualquer direito previsto na Constituição Federal, tudo tem um limite. A Constituição não legitima direitos absolutos, inexistem direitos absolutos. É lógico que, em situações de superlativa excepcionalidade, de contaminação do legislativo estadual, é necessária a intervenção do judiciário. serve como exemplo, a contrário senso, de forma de se defender essa prerrogativa institucional, o caso que aconteceu com o parlamentar do Estado de Mato Grosso, no qual houve uma votação nominal e aberta da Assembleia Legislativa, sufragada por 19 parlamentares, foi feita uma resolução, publicada essa resolução, e foi, por meio dela, ou seja, a autoexecutoriedade dessa resolução, permitiu a liberação de um parlamentar preso há 40 dias. Nesse sentido, fazendo uso da doutrina, necessário ressaltar o jurista o Adilamigo Boulos, no qual ele assevera que o 27, parágrafo 1º, ele é um princípio constitucional extensível expresso da Constituição Federal. Não posso ouvidar também da ilustre opinião em sede doutrinária dos ministros Gilmar Mendes e do ministro Alexandre de Moraes, que defendem com veemência a extensão das imunidades materiais, formais, da inviolabilidade e da imunidade aos deputados estaduais. O segundo tópico se refere à validade da Resolução 5521 da LMT. Conforme mencionado, a aludida resolução, ela possui lastro doutrinário e jurisprudencial. de acordo com a interpretação gramatical do 53, parágrafo 2º da Constituição Federal, do 29, parágrafo 2º da Constituição do Estado de Mato Grosso, nós temos a expressão resolva sobre a prisão. Mas o que significa resolver? Solucionar, decidir, deliberar, acabar com a dúvida, por termo, a questão. E eu acho que é essa a prerrogativa, em nome da independência e harmonia dos poderes, que devem ser preservadas as assembleias legislativas. Não poderia também me esquecer, fazendo uma análise um pouco mais ampla da questão, de um texto antológico da autoria do ministro Luiz Roberto Barroso, chamado de Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito, o Triunfo Tardio do Direito Constitucional no Brasil, no qual ele elenca marcos históricos, teóricos e filosóficos do Direito Constitucional. Com relação ao marco filosófico, ele fala sobre o pós-positivismo, que seria nada mais, nada menos, em linhas gerais, é claro, a soma do justnaturalismo com o positivismo, ou seja, da filosofia natural do direito, do justnaturalismo, acoplada à identidade entre direito, e identidade do direito com a lei. O neoconstitucionalismo vai além disso, ele soma essas duas vertentes filosóficas para reaproximar o direito da filosofia. Por isso que não nos causa estranheza falarmos odiarnamente entre força normativa dos princípios, entre o plano objetivo dos direitos fundamentais, a cláusula aberta de direitos fundamentais. Isso é nada mais que uma manifestação da atual estatura do neoconstitucionalismo. Por essa razão, eu preciso dizer que o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais, ele deve ser levado em consideração. O 53, parágrafo 2º, o 27, parágrafo 1º, deve ser potencializada a sua utilização. Porque aqui nós estamos falando de um alicerce do ordenamento jurídico nacional, não só estadual. A teoria dos poderes implícitos também serve como um argumento de reforço para a defesa da constitucionalidade desses dispositivos. Por quê? De que adianta as assembleias legislativas terem as imunidades materiais, formais, sendo que não podem resolver a questão? Lógico, mais uma vez insisto, que tudo tem um limite legal e constitucional. O princípio da proporcionalidade seria uma bússola interpretativa para tanto. Cito como exemplo da utilização da teoria dos poderes implícitos pelo STF sobre a possibilidade de utilização de medidas cautelares pelo TCU no exercício do mistério previsto no artigo 71 da Constituição Federal, o MS 26.547. Bem como sobre a possibilidade dos tribunais de justiça em se criarem as reclamações para preservar a sua competência e garantir a autoridade de suas decisões com base no direito de petição previsto no artigo 5º, 34, a linha A, com base na efetividade das decisões judiciais das Cortes Estaduais, bem como no princípio da simetria. Por último, faço menção também ao poder de investigação do Ministério Público, por meio, cito como exemplo, a como precedente a ação penal 611, na qual ficou patente a possibilidade da instrução das investigações elaboradas pelo Ministério Público sendo utilizadas pela ação penal promovidas por ele. O último item da minha sustentação oral se refere à ausência dos requisitos da cautelar com esteio no artigo 300 do Código de Processo Civil. Ou seja, de acordo com a fundamentação anterior, o Fumus Boniuris inexiste. Ademais, é inócua a declaração de inconstitucionalidade do artigo 29, parágrafo 2º a 5º da Constituição do Estado de Mato Grosso, porque persistirá o 27, parágrafo 1º da Constituição Federal. Por último, o perículo em mora deve ser afastado, porque a última alteração que houve nesses dispositivos estaduais foi feita pela emenda constitucional número 42 de 2006, ou seja, não há urgência. Portanto, de acordo com a argumentação desenvolvida, a Assembleia Legislativa entende pela manutenção desses dispositivos não como uma forma de blindagem ou um mecanismo de impunidade, mas como uma manifestação eloquente dessa Corte para o exercício íntegro do mandato parlamentar. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Convido o doutor André Maimone a se manifestar como a Micos Cury pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, o NALE. Vossa Excelência também. Tem até 15 minutos para se pronunciar e está com a palavra. Obrigado, Excelência. Boa tarde, Ministra Presidente, Senhora Procuradora da República, Senhor Ex-Ministro, Senhora Ministra, Senhor Relator. A União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais pediu ingresso nas três adins e foi admitido, eu acho que a virtude do tempo rápido, transcorrido, apenas nessa do Rio de Janeiro. A UNALI é uma entidade que congrega os deputados estaduais e as Assembleias Legislativas e a Câmara Distrital. Tem uma entidade com mais de 20 anos de criação e se mostrou bastante preocupada com essa possibilidade de retirada da prerrogativa dada pelo parágrafo 1º do artigo 27 da Constituição. Por isso, a presença da UNALI aqui. A UNALI, ela está aqui no Supremo Tribunal Federal nesse momento, também em defesa do Poder Judiciário, também em defesa do Estado de Direito, também em defesa das instituições. E, nesse sentido, a UNALI pleiteia os direitos da população brasileira, também, assim como a AMB, e pleiteia também o direito e as prerrogativas dos deputados estaduais. eu estou me referindo a isso, senhor relator, porque a UNALI muito respeitosamente entende que, se foi dada a legitimidade para a AMB nesse caso, para discutir a matéria dessa forma em controle, é possível que outras entidades, a outras entidades, também seja dado esse tipo de discussão, porque a defesa do Poder Judiciário também afeta as Assembleias Legislativas, também afeta associações nacionais dos mais diversos segmentos. Então, acredita a UNALI que, para esse caso específico, para discutir esse tipo de matéria em ação direta de inconstitucionalidade, a AMB não tem legitimidade. Então, o homem cuscure muito respeitosamente, reconhecendo o importantíssimo e relevante trabalho da AMB em favor da sociedade brasileira, entende que, nesse caso, a AMB não possui legitimidade, pleiteia que o Supremo declare essa ilegitimidade. Pleiteia também a UNALI, ainda em sede preliminar, o não cabimento dessa ação de inconstitucionalidade. Por que, Excelência? Nós estamos discutindo um dispositivo constitucional de natureza originária, que está colocado na Constituição Federal originariamente. A partir do dia 5 de outubro de 1988, é uma regra válida. E é um tal mandamento impositivo para os Estados brasileiros que sequer necessitaríamos das Constituições estaduais estarem regando, como foi dito aqui algumas vezes. As Constituições estaduais não precisariam estar regando isso. Então, se for procedente a ação retirar os dispositivos constitucionais e todas as Constituições dos Estados possuem dispositivos que regam sobre as imunidades formal e material, exatamente como o do artigo 53 da Constituição Federal. Ipsis literis. É mais um tipo de norma de confirmação do que da necessidade mesmo desses dispositivos, Excelência. Então, se retirarmos esses dispositivos das Constituições estaduais, o que sobra? Sobram resoluções, sobram decretos que não são passíveis pela característica desses decretos e dessas resoluções de controle abstrato de constitucionalidade. Essas resoluções que analisaram os decretos de prisão e as medidas cautelares impostas aos deputados estaduais, elas não têm autonomia, elas não têm abstração, nem pessoalidade, muito pelo contrário. Elas não são atos normativos no sentido próprio da capacidade de se insurgir através de ação direta de inconstitucionalidade. Então, pede muito respeitosamente também a inépcia da petição inicial em virtude dessa característica de se estar questionando um dispositivo de natureza originária e, não sendo esse o caso, de que os atos normativos que se quer, mesmo que por arrastamento questionar por controle de constitucionalidade, não estão revestidos das características próprias do controle normativo. Por fim, Excelências, ainda por fim com relação às preliminares, a Unálise manifesta no sentido do não cabimento dessas ações diretas de inconstitucionalidade, porque fica nos parecendo que é um assunto requentado. o Supremo há muito pouco tempo discutiu e garantiu ao poder legislativo a imunidade, as imunidades e as inviolabilidades. Eu me refiro à DIN 5526. E me refiro aos precedentes todos trazidos aqui, que reafirmam para os deputados estaduais e para as Assembleias Legislativas o direito, a prerrogativa de verificar os decretos de prisão e não autorizá-los naqueles que não forem em flagrante delito e por crime inafiançável. Há uma série de precedentes, eu vou citar aqui a DIN 4071 do ministro saudoso Menezes de Direito e também do ministro Dias Toffoli, no sentido de que é manifestamente improcedente a ação direta de inconstitucionalidade que verse sobre norma cuja constitucionalidade foi expressamente declarada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, o raciocínio é o seguinte, se o Supremo já disse diversas vezes em sede de controle de constitucionalidade que os deputados estaduais e as Assembleias Legislativas e a Câmara Distrital possuem o direito do parágrafo primeiro do artigo 27, a questão está resolvida. A questão está resolvida, porque você reafirma que pode-se retirar os dispositivos das Constituições estaduais que o direito às prerrogativas das Assembleias e deputados estaduais continua íntegro por conta de uma norma de caráter originário. Bem, Excelências, na continuidade da nossa defesa oral, é preciso dizer que, reafirmar que nós somos uma federação. O Brasil é uma federação e isso significa muito nesse assunto, nessa matéria de hoje, porque é preciso dizer com muita força que o parágrafo primeiro do artigo 27, isso é muito caro para as Assembleias Legislativas, porque, como foi dito aqui, estabelece um regime jurídico que estabelece simplesmente tudo. E se abrir-se, uma expressão não técnica, mas se se abre a porteira, se se permite ingressar nesses direitos das Assembleias Legislativas, possivelmente, possivelmente, as Assembleias vão sofrer, como algumas têm sofrido, busca e apreensão por decisões monocráticas de juiz de primeiro grau, não pelo Tribunal de Justiça, sem respeito ao foro, à competência. Nós, como no caso do Rio Grande do Norte, há decisão muito respeitosa, judiciosa, de um desembargador, mas uma decisão monocrática. Então, é possível, é necessário, é importante reafirmar esse direito dado originariamente a uma federação que só vai funcionar integralmente se os seus legislativos forem fortes, forem íntegros e sem as prerrogativas da imunidade e da inviolabilidade, isso não é possível, excelência. Passa-se a termos um poder de menor tamanho, de segunda categoria, de segunda qualidade. A Unali não quer aqui, de maneira nenhuma, confrontar-se com o Poder Judiciário e a nossa defesa não pretende isso. Tanto que, eu comecei a dizer que a Unali também quer a defesa do Poder Judiciário forte, quer que se houver responsabilização, que se houver a prática de ilícitos de crimes e outros malefícios à nossa sociedade, aos nossos bens jurídicos tutelados, que sejam responsabilizados. Mas, essa responsabilização, excelência, e esse é um ponto importante, não pode passar por cima do processo, porque, ao fim, ao cabo, nesse ponto específico, o parágrafo primeiro do artigo 27 estabelece um procedimento, o procedimento é importante, excelências. nos chama a atenção a associação dos magistrados requerer que se passe por cima do procedimento dizendo o seguinte, literalmente, a inviolabilidade da Assembleia Legislativa não é necessária. Está dito isso na ação. Ora, não é possível deliberar acerca disso. Por isso, eu digo do não cabimento dessa ação. Bem, excelências, a Unali agradece a possibilidade de estar no Supremo Tribunal Federal, agradece o senhor relator ao acolhimento do pedido de ingresso como assistente, pede a total improcedência dessa ação do Rio de Janeiro e pede também a improcedência das demais ações, assim, preservando princípios caríssimos e de natureza pétrea, como da separação dos poderes, a independência e a harmonia entre o poder judiciário, o poder legislativo estadual e federal e também o princípio federativo. Obrigado. Boa tarde. Agradeço a Vossa Excelência. Com a palavra a Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodi, que neste caso fala como amigo Cuscoli, como escala da lei. Senhora ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, senhores ministros Marco Aurélio e Edson Fachin, relatores dessas ações diretas, senhora ministra Rosa Weber, senhores ministros, senhores advogados, senhoras e senhores, a todos, cumprimento com o mais elevado respeito. As normas estaduais que concedem imunidades a deputados estaduais tornaram-se mais visíveis recentemente quando a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro emitiu uma ordem legislativa que revogou uma decisão judicial. Mas o fato não é exclusivo do Rio de Janeiro, pois observa-se que o Supremo Tribunal Federal examinará normas semelhantes aprovadas no Rio Grande do Norte e no Mato Grosso. Os juízes, por intermédio da Associação dos Magistrados Brasileiros, vêm ao Supremo Tribunal Federal nessas três ações diretas de inconstitucionalidade para afirmar que os mais basilares princípios da Constituição brasileira foram desafiados por essas normas estaduais. Daí a relevância desta sessão de hoje. Os magistrados arguíram três ações diretas e também eu desafiei a validade dessas normas na condição de Procuradora-Geral da República ao ajuizar uma ação direta de descumprimento de preceito fundamental que também está na pauta de hoje. Gostaria de registrar inicialmente um grande agradecimento à presidente dessa corte e à corte também pela pronta atenção que deu a este tema. Os atos que tornaram mais invisíveis esta questão são do dia 16 de novembro no Rio de Janeiro a ação que ajuizei a ADPF foi ajuizada no dia 21 de novembro e essas ações diretas de inconstitucionalidade começaram a ser ajuizadas no dia 22 de novembro último. Hoje 6 de dezembro 7 de dezembro o plenário do Supremo Tribunal Federal já examina o tema. A velocidade imprimida pela corte revela a magnitude da questão constitucional que será examinada aqui nesta tarde. E gostaria de relembrar muito rapidamente os fatos que motivaram a atuação tanto da Associação dos Magistrados do Brasil quanto da PGR. No dia 16 de novembro deste ano o Tribunal Regional Federal da 2ª Região acolhendo o pedido do Ministério Público Federal determinou a prisão preventiva de três deputados estaduais acusados da prática de crimes graves diante da evidência de que era necessário fazer cessar a prática dos crimes preservar a ordem pública e a instrução criminal. No dia seguinte 17 de novembro a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro recebeu o projeto de resolução número 577 cujo único objeto era revogar a ordem judicial de prisão cautelar preventiva ou provisória dizia o projeto dos três deputados estaduais que havia sido decretada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região no dia anterior e determinar o pleno retorno destes três deputados estaduais aos mandatos parlamentares com todos os seus consecutários. Ao aprovar esta resolução a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro afirmou que a amparava na decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5526 sobre a prisão de parlamentares e o retorno ao pleno exercício de seus mandatos. é o que consta do texto desta resolução. Esta ordem legislativa foi executada imediatamente desconsiderando a ordem judicial emanada de tribunal competente e sem qualquer comunicação oficial ao tribunal que a emitiu. A resolução da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro foi publicada apenas no dia 21 de novembro quando já havia sido executada. nesta data 21 de novembro ajuizei a ação a ADPF a ação de descumprimento por preceito fundamental que está na pauta de hoje e no dia seguinte a AMB ajuizou as adins que estão pautadas nesta sessão. A primeira palavra que gostaria de dizer é no sentido de que a decisão do plenário desta corte exemplo que disse o doutor Pavi não é precedente e não é fundamento válido para o ato da Assembleia Legislativa que a invoca. A decisão desta corte naquela ação direta não tratava de prisão cautelar e não tratava de autorização ao poder legislativo para revogar decisão judicial. quero também enfatizar que as normas estaduais referidas nas ações diretas elas todas ferem três princípios relevantes para o Estado democrático de direito instituído pela Constituição de 88. O primeiro deles é o princípio republicano. Pelo princípio republicano a Constituição repele privilégios ela não tolera discriminações e ela garante a lei a aplicação da lei penal para todos exatamente o oposto do que se questiona nos autos dessas ações diretas na petição inicial dessas ações diretas. Outro princípio da Constituição Federal que também foi desafiado pelas normas estaduais e claramente é o princípio da separação de poderes. as ordens judiciais devem ser cumpridas. O poder legislativo não atua como órgão revisor de atos judiciais e zelar pela igidez das decisões judiciais é uma medida importante e essencial para a garantia da própria validade e execuibilidade das decisões judiciais. O poder judiciário não tem auxiliares de força na sua estrutura. A validade de suas decisões decorre da autoridade moral dos juízes que a emitem e da autoridade do próprio poder. Se outro poder da República eleva-se contra as decisões judiciais e resolvem revisá-las por qualquer mecanismo de força que imprimam as suas próprias decisões a autoridade do poder judiciário fica abalada. Portanto quando essas normas estaduais desafiam a validade das ordens judiciais assumindo que tem sobre o conteúdo delas um mínimo poder revisional e a possibilidade de fazer descumpri-las imediatamente essas normas certamente violam o princípio constitucional da separação de poderes. E por fim é preciso analisar todas essas normas à luz do princípio do devido processo legal. Não pode uma decisão de uma Assembleia Legislativa ordenar o cumprimento de uma o descumprimento de uma ordem judicial esponte própria mano militare sem sequer comunicar o juiz do qual emanou a ordem judicial. O poder legislativo não é um poder que faz a revisão de ordem judicial. Para isso os mecanismos instituídos no Brasil em observância ao devido processo legal são outros. Nessa linha de consideração e por considerar que as normas estaduais referidas no âmbito dessas ações diretas de inconstitucionalidade e notadamente a resolução da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro que se ampara em uma norma daquele Estado para dar autoridade à decisão legislativa que revogou uma ordem judicial emanada de tribunal competente certamente fere todos esses princípios que acabo de enunciar. E não se trata portanto de desconhecer algum tipo de imunidade aos membros de parlamentos estaduais. Trata-se de assegurar a convivência pacífica no âmbito do princípio da separação de poderes uma convivência harmônica entre os diversos poderes seja no âmbito federal seja no âmbito dos Estados. Trata-se portanto de garantir que cada um dos poderes exerça suas atribuições com independência com autoridade e segundo o devido processo legal. E é nessa perspectiva e nessa manifestação que pretendo que seja realmente bastante breve é que me pronuncio como fiscal da lei pela procedência das ações diretas de inconstitucionalidade e senhora presidente já me se a senhora me permite por arrasto a ação direta a ação por descumprimento de preceito fundamental que também ajuizei. Obrigada a corte e a todos. Agradeço a vossa excelência ministro Marco Aurélio com a palavra para o voto na ação direta de inconstitucionalidade 5823. Um pontapé inicial presidente busquei conciliar dois predicados celeridade e conteúdo por isso o voto não é um voto longo tem sete folhas e meia e devo gastar na leitura cerca de 20 minutos. Trago este processo para exame do pedido de eliminar acionando o artigo 10 parágrafo terceiro da lei 9868 de 99 ante a urgência as causas de pedir lançadas na inicial e o alegado risco de permanecerem com plena eficácia os preceitos atacados. Presente o disposto na lei de regência da ação direta de inconstitucionalidade descabe determinar a suspensão das normas impugnadas mediante decisão individual considerada a competência do pleno para deferimento da medida cauteladora exigida maioria absoluta ou seja seis votos cumpre e examinar a legitimidade ativa da associação dos magistrados brasileiros quando do julgamento da medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 3.395 relatou o ministro César Peluso acordo publicado no DJ de 10 de novembro de 2006 assentei inviável conferir às entidades de classe abrangência ímpar que se distancie do texto constitucional ou seja não tem as associações as entidades de classe não tem a legitimação universal que tem por exemplo o conselho federal da ordem dos advogados do Brasil apenas para citar um dos legitimados de forma linear além da procuradoria geral da república do presidente da república tem-se como objetivo deste processo dispositivos constitucionais aversar imunidades materiais e formais conferidas a deputados estaduais a entidade não pode em termos de atividade a ser desenvolvida extravasar o âmbito de atuação de cada associado os magistrados não contam com interesse jurídico para questionar normas e prerrogativas relativas a categoria diversa ou atuação da instituição a qual servem e não o tendo os respectivos membros mostra-se impróprio reconhecê-lo a associação é cabível a entidade defender os interesses da categoria profissional ou da econômica os direitos e obrigações daqueles que congrega mas se revela inadequado a partir de pseudo interesse atacar preceitos que cuidam apenas das prerrogativas de parlamentares voto no sentido da inadmissão da ação direta ante a ilegitimidade ativa da requerente contudo posso ir adiante eu gostaria de talvez já destacar preliminar em razão da prejudicialidade ou não da proteção e neste caso tomo os votos na sequência regimental quanto a preliminar de legitimidade o ministro relatou a tempo ilegítima ouço o ministro Alexandre de Moraes quanto a preliminar presidente cumprimentando os advogados que fizeram a sustentação oral doutora Raquel dode o ministro relator eu em relação a legitimidade de associações como já me manifestei anteriormente eu continuo seguindo o critério mais restritivo da necessidade de se apresentar pertinência temática em cada uma das ações para se provar a legitimidade entendo que a constituição fez essa diferenciação é uma interpretação do supremo mas há um motivo uma finalidade para isso entre aqueles que tem a pertinência temática e legitimação universal e aqueles que tem para defender interesses dos seus associados porém nessa hipótese da AMB como já ocorreu em outras hipóteses nessa hipótese apesar de ser uma lei de na verdade não uma lei normas das constituições estaduais ligadas a prerrogativas ligadas das imunidades parlamentares são normas que afetam a atividade jurisdicional há um precedente já nessa corte quando a AMB impugnou normas da lei orgânica do ministério público quando a AMB impugnou normas que previam várias hipóteses no estatuto da ordem dos advogados do Brasil e o tribunal fez essa diferenciação colocada pelo ilustre ministro Marco Aurélio que estaria a AMB impugnar normas ligadas à advocacia salvo em uma hipótese que teria legitimidade e era exatamente a obrigatoriedade que se previa de participação de advogados inclusive em juizados especiais e nesse caso essa obrigatoriedade ou essa norma poderia prejudicar a atividade jurisdicional por outro lado a norma impugnada pela AMB sobre honorários advocatícios o tribunal disse aí não há pertinência nesse caso como eventual decisão sobre a constitucionalidade ou não obstaculiza o segmento de uma ação penal ou o segmento de uma prisão decretada entendo que excepcionalmente apesar de se tratar de normas referentes a parlamentares acaba tendo um reflexo na atividade jurisdicional por ter um reflexo direto na atividade jurisdicional tendo que a AMB possuir legitimidade nessa hipótese pois não agradeço a vossa excelência ministro edson faquim senhora presidente peço todas as venda do eminente ministro relator ministro marco aurélio estou acompanhando a divergência suscitada pelo ministro Alexandre Moraes também entendo que tem legitimidade a AMB e estou me fundando senhora presidente em precedente da lágrima de vossa excelência e cito a DI 1578 julgada nesse tribunal pleno onde precisamente o tema da autonomia do poder judiciário foi destinatário desse suporte argumentativo para reconhecer a legitimidade naquele caso também da associação dos magistrados brasileiros por essa razão estou acompanhando a divergência agradeço a vossa excelência ministra Rosa Weber senhora presidente também cumprimento a todos e peço o vênio de relator para acompanhar a divergência aberta pelo ministro Alexandre que vem ao encontro da posição que eu tenho sustentado neste plenário inclusive com reconhecimento a uma ou duas assentadas da legitimidade ativada e causa da ANAMATRA e da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho para o ajuizamento de ação de controle concentrado diante da presença da pertinência temática que aqui também ocorre é como agradeço a vossa excelência ministro Luiz Fux senhora presidente eu verifico em todos os casos que estão aqui para serem julgados em conexão que há um verdadeiro atentado ao princípio constitucional da autonomia do poder judiciário e é função da ANAMP revelar pela rigidez desse princípio para considerar a parte legítima agradeço a vossa excelência ministro Gilmar Mendes presidente nós sabemos todos que continuam em vigor aquele construto feito pelo tribunal e também estabelecido na própria lei incorporada na própria lei 9868 quanto a necessidade em relação a essas associações de pertinência temática a chave da abóbora portanto é saber se há ou não pertinência temática essa é a questão como demonstrou agora o próprio ministro Alexandre e ministro Fachin demonstraram que de fato o tribunal tem aberto não só essa interpretação para situações estritamente corporativas e aí temos tido vários embates em torno desse tema mas também tem admitido para debates da autonomia institucional e nesse sentido portanto me parece que é condizente com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhecer-se a legitimidade da AMB em temas que tais agradeço a vossa excelência e ministro Celso de Mello senhora presidente o fundamento principal desta controvérsia que tem natureza constitucional tem por suporte uma norma que aplicada e respeitada preservará o convívio harmonioso entre dois poderes da república portanto há uma questão substancial que diz respeito diretamente não só ao poder legislativo mas também ao poder judiciário em consequência a associação de magistrados brasileiros que se qualifica como entidade de classe de âmbito nacional e cujos objetivos estatutários compreendem entre as suas diversas finalidades a defesa e a preservação da própria autonomia institucional e das prerrogativas desse importante ramo do poder e considerando ainda senhora presidente as razões que aqui foram suscitadas pelos eminentes ministros alessandro de morais e edson faquim e também ministra rosa veiba ministro focos e ministro gilmar a mim me parece com a venda do ministro relator que a associação de magistrados brasileiros dispõe de efetiva legitimidade ativa ad causam e o vínculo de pertinência temática que se qualifica como um requisito um requisito configurador da sua prerrogativa de estar em juízo em sede de controle abstrato perante o Supremo Tribunal Federal a mim me parece que esse vínculo está presente e portanto dispõe a AMB de plena legitimidade ativa ad causam para fazer instaurar este processo objetivo de controle concentrado de constitucionalidade agradeço a vossa excelência também peço venha ao eminente ministro Marco Aurélio para acompanhar a divergência considerando que tal como já votei em outras ocasiões não apenas no precedente de que fui relatora e gentilmente citado pelo ministro Fachin tenho me pronunciado no sentido da pertinência da adequação e pertinência da Associação dos Magistrados Brasileiros ao pôr em questão um tema que aborda não apenas o poder judiciário a sua independência os efeitos a eficácia de sua decisão como no caso específico o princípio da separação de poderes e os efeitos das normas para a perfeita compreensão da atuação dos juízes e dos efeitos de seus julgados então considero como disse com as vênias da sempre douta compreensão do ministro Marco Aurélio que aqui nós temos a legitimidade da entidade e a pertinência temática necessária para que se dê plena plena aceitação da presença dessa entidade no polo ativo e portanto quanto a preliminar proclamo que por maioria o tribunal considerou legitimada a associação dos magistrados brasileiros como autora desta ação vossa excelência prossegue presidente atuando em colegiado guardei um princípio muito caro aos senhores advogados o princípio da eventualidade ou seja assentando presumindo que poderia ficar vencido quanto a preliminar relativamente ao mérito o supremo tem sido chamado a pronunciar-se sobre acontecimentos de envergadura maior e não pode não deve furtar-se a fazê-lo enquanto última trincheira da cidadania a intervenção porém deve atender a balizas a critérios objetivos versados no texto maior e por enquanto texto maior é a lei das leis da república constituição federal o robustecimento dos mecanismos de controle institucional essenciais a conquista de novo patamar civilizatório para a sociedade especialmente sob o ângulo do combate à corrupção não pode implicar o afastamento do que previsto na constituição federal tampouco a instauração de verdadeira caça às bruxas por maior que seja a busca da correção de rumos nesta sofrida república há de fazer-se considerada a ordem jurídica principalmente a ordem jurídica constitucional embora a discussão em torno do regime constitucional de membros do legislativo apresente férteis contornos teóricos a constituição federal revela os parâmetros a serem observados pelo intérprete é dizer a solução para o tema deve ser técnica extraída de norma vigente fica esse alerta presente a necessidade de o judiciário não atuar como fonte de direito ante os limites impostos o constituinte de 1988 optou por desenho institucional capaz de assegurar o pleno exercício das prerrogativas atribuídas pelo voto popular aos parlamentares base da democracia representativa o sistema é amplo e direciona a garantia o exercício do mandato em face de caçações e abusos ocorridos no passado recente em regime de exceção contra parlamentares visou-se a prevalência da tomada de decisão por agentes políticos diretamente escolhidos pelo povo a ressaltar esse elemento fundamental da ordem democrática tem-se a imunidade por palavras opiniões e votos veiculados no exercício das atribuições próprias a representação do povo brasileiro prevista na cabeça do artigo 53 da constituição federal sob o ângulo formal alcançando a disciplina do processo crime e da prisão de congressistas o parágrafo segundo dispõe do artigo 53 os deputados senadores são invioláveis cível e penalmente por quaisquer de suas opiniões palavras e votos parágrafo segundo desde a expedição do diploma os membros do poder do congresso nacional não poderão ser presos salvo em flagrante de crime inafiançável nesse caso os autos serão remetidos dentro de 24 horas a casa respectiva para que pelo voto da maioria de seus membros resolva sobre a prisão a imunidade não inviabiliza a persecução criminal tampouco impede a prisão mas sim estabelece limites rígidos a serem observados visando a plena atividade parlamentar limita a possibilidade de supressão do exercício do direito de ir e vir viabilizando apenas quando verificado flagrante de crime inafiançável mesmo configurada a situação de flagrância há de ter-se a deliberação da casa legislativa sobre a constrição no âmbito federal aprovado pela câmara dos deputados ou pelo senado federal o auto de prisão em flagrante é remetido ao supremo que deverá fundamentadamente afastar custódia caso ilegal convertê-la em preventiva uma vez presentes os requisitos do artigo 312 do código processo penal e se revelem inadequadas ou insuficientes medidas cautelares diversas ou implementar liberdade provisória com ou sem fiança observado vamos repetir a condição resolutiva que ocorrendo ou seja afastada a prisão em flagrante pela casa legislativa não se chega evidentemente a preventiva vale dizer a prisão fica submetida como já adiantei a condição resolutiva a casa legislativa pode afastá-la do cenário ainda que o agente político tenha sido surpreendido na prática de ato criminoso o objetivo maior do preceito é preservar tanto quanto possível o exercício do mandato parlamentar cercando-o de segurança jurídica a mais consoante o parágrafo terceiro do artigo 53 da constituição federal recebida a denúncia formalizada ante o cometimento de delito após a diplomação será dada ciência a casa a que integrado parlamentar podendo os pares deliberarem pela sustação do custo do processo enquanto durar o mandato afastando por consequência lógica prevista expressamente o prazo prescricional eis o teor do preceito recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação o supremo tribunal federal dará ciência a casa respectiva que por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros poderá até decisão final sustar o andamento da ação no caso de condenação criminal transitada em julgado mostra-se possível a perda do mandato parlamentar mas cumpre a mesa da casa legislativa declará-la de acordo com o entendimento adotado pela primeira turma no julgamento da ação penal 694 relatora a ministra Rosa Weber em 2 de maio do corrente ano como se vê o constituinte definiu o amplo suporte de garantias institucionais viabilizando o livre exercício da atividade parlamentar fazendo-o como sistema único e harmônico no qual as imunidades material e formal embora discerníveis em termos conceituais são indissociáveis enquanto prerrogativa do parlamentar seja ele estadual seja federal revela-se impertinente a leitura constitucional proposta pela autora atentem para a organicidade do direito a constituição federal prevê expressamente desde a promulgação no parágrafo primeiro do artigo 27 serem aplicáveis aos deputados estaduais o que nela constituição federal preceituado sobre sistema eleitoral inviolabilidade instituto diverso imunidades remuneração perda de mandato licença impedimentos e incorporação às forças armadas a regra é clara e não deixa margem para dúvidas os deputados estaduais têm a inviolabilidade conferida aos membros do congresso nacional o dispositivo não abre campo a controvérsias semânticas em torno de quais imunidades são abrangidas pela norma extensora a referência no plural de cunho genérico evidencia haver-se conferido a parlamentares estaduais proteção sob os ângulos material e formal quisesse o constituinte estabelecer estatuto com menor amplitude para os deputados estaduais teluia feito expressamente como fez no inciso oitavo que foi referido da tribuna do artigo 29 em relação aos vereadores aí cogitou da inviolabilidade tendo em conta opiniões palavras e votos não procedeu de idêntica forma e a interpretação sistemática ela é importantíssima no caso quanto a outorga de inviolabilidade aos deputados estaduais e onde o texto não distingue não cabe ao intérprete fazê-lo sob pena de restringir o preceito deixando de conferir-lhe uma interpretação como convém estrita é o que nele se contém nada mais e a atuação do judiciário é sempre uma atuação vinculada não cabe eleger um critério de plantão é uma atuação vinculada ao arcabouço normativo principalmente o arcabouço normativo constitucional não bastasse a referência a imunidade ao lado das inviolabilidades o preceito da lei maior versa a inviolabilidade nela prevista na constituição federal prevista e esta é revelada nos parágrafos segundo e terceiro do artigo 53 é impossível extrair do sistema constitucional a não ser que se potencialize a caça às bruxas o justiçamento a justiça a ferro e fogo e a interpretação proposta pela requerente as premissas vinculadas na petição inicial sugerem a inferioridade do legislativo estadual a abordagem imprópria o constituinte não distingueu o poder legislativo da união e o dos estados em termos qualitativos ou seja a partir do relevo de cada qual para a consolidação do regime democrático em termos de representação popular os trabalhos desenvolvidos no congresso nacional e nas assembleias legislativas não apresentam diferenças ambos são igualmente importantes no respectivo campo de atuação consideradas as diferentes competências legislativas para canalização institucional de demandas sociais daí porque nada absolutamente nada justifica inferir da constituição elementos implícitos de distinção no tratamento conferido a deputados federais estaduais a extensão do estatuto dos congressistas federais aos parlamentares estaduais revela dados significante do pacto federativo o reconhecimento da importância do legislativo estadual permite a reprodução no campo regional da harmonia entre os poderes da república surge inadequado colher da constituição federal proteção reduzida da atividade do legislativo nos entes federados como se fosse menor a relevância dos órgãos locais para o robustecimento do estado democrático de direito a ressaltar essa ótica o próprio constituinte previu no inciso 4 do artigo 34 que a garantia do livre exercício de qualquer poderes nas unidades da federação é situação autorizadora de intervenção federal a harmonia entre os poderes no âmbito estadual foi tida como essencial na redação original da constituição federal para a consolidação do princípio democrático tivemos duas emendas constitucionais considerado o artigo 27 da constituição federal mas elas versaram apenas a problemática da remuneração também não merece acolhida o argumento veiculado na inicial relativo a viabilidade de deputado estadual manejar diversos recursos contra o pronunciamento questionado até chegar aos tribunais superiores percorrendo uma verdadeira via cruz situação não verificada no tocante aos deputados federais a imunidade formal é caracterizada pela possibilidade de o próprio legislativo impor-se contra a ingerência de outro poder e não a de parlamentar percorrer o judiciário em busca de proteção ao exercício do mandato a leitura da constituição federal sob os ângulos literal e sistemático revela a mais não poder que os deputados estaduais tem juiz as imunidades formal e material e a inviolabilidade conferidas pelo constituinte aos congressistas no que estendidas expressamente ao legislador local e todas as constituições dos estados sem nenhuma exceção repetir o preceito por meio do parágrafo primeiro do artigo 27 da constituição federal que volta a proceder a leitura parágrafo primeiro será de quatro anos o mandato dos deputados estaduais aplicando-se leis as regras desta constituição sobre sistema eleitoral inviolabilidade imunidades remuneração perda de mandato licença impedimentos e incorporação as forças armadas indaga-se essa solução deságua no desmoronamento das instituições da democracia brasileira a resposta é desenganadamente negativa reconhecer a prerrogativa de um legislativo sustar decisões judiciais de natureza criminal precárias e efêmeras cujo teor resulte no afastamento em limitação da função parlamentar não implica dar-lhe carta branca prestigia-se a constituição federal cumprindo a cada qual desempenhar o papel por ela conferido sem esmorecer compete à autoridade policial investigar ao ministério público acusar e atuar como fiscal da lei ao judiciário entregar a prestação jurisdicional e quando presentes os requisitos legais determinar constrições e prisões as assembleias legislativas que atuam sob o escrutínio permanente dos eleitores é facultado ante circunstâncias fáticas sustar determinadas medidas judiciais cujo conteúdo afete o exercício do mandato o sistema é completo e equilibrado e nele nem todo protagonismo cabe ao judiciário embora o Supremo seja a última trincheira da cidadania a defesa da democracia incumbe também ao povo em quem o constituinte depositou o grave encargo de fiscalizar a atuação dos representantes e exercer por meio do voto e de mobilização social a avaliação e valoração da respectiva atividade atividade do representante em próprio buscar atuação providencial do judiciário possível neste caso apenas mediante a distorção de regras constitucionais expressas para resolver a grave estrutural crise civilizatória do país e que se faz presente no Rio de Janeiro o avanço deve ocorrer por meio do esforço democrático e participativo da comunidade nela incluídas as pessoas e os órgãos públicos mas sempre consideradas as normas vigentes nunca é tarde para observar-se a envergadura das instituições pátrias a eficácia da ordem jurídica ao fim a independência e a harmonia entre os poderes paga-se um preço por viver-se num estado de direito é módico e está por isso mesmo ao alcance de todos o respeito irrestrito às regras estabelecidas abandonado o meio eleito o critério de plantão não se tem avanço cultural mas sim nefasto sob todos os títulos retrocesso disse Rui fora da lei não há salvação antequadro indefiro eliminar recomo o voto ministro relator ministro marco aurélio da ação direta de constitucionalidade 5.823 indefere a medida cautelar eu vou convidar os senhores ministros senhores advogados senhora procuradora ao intervalo na forma regimental antes porém fazendo a indagação aos ministros parece-me que talvez esta sessão de hoje tenha que se alongar um pouco mais eu indago se seria possível em face de compromissos que alguns até já assumiram mas como amanhã nós temos uma pauta também muito carregada indago se poderíamos prosseguir hoje até um pouco mais tarde entendemos por exemplo todos nós temos aí além só um acúmulo de audiências e o ano já se avizinhando sexta-feira e feriado exatamente por isso que eu temos se não avançarmos um pouco mais eu por exemplo também tenho no gabinete e não gostaria de passar por relapso audiências marcadas a partir da hora em que geralmente se encerrada a sessão então apenas avisando que se chegarmos até poderíamos ter talvez até seis e meia se não terminarmos começaremos amanhã mas eu indago então no pedido pessoal se amanhã nós poderíamos então começar pelo menos uma e meia da tarde considerando que temos uma pauta carregada e como ministro Gilmar mesmo lembra é um mês final antes retornamos ao horário primitivo presidente pelo menos amanhã porque avançaríamos um pouco mais estamos de acordo então terminaríamos hoje às seis e meia e amanhã iniciaríamos meia hora mais cedo uma e meia da tarde e isso é para atender o escopo de finalizar esse julgamento de finalizar esse julgamento antes de dar início aos processos da sessão de amanhã para o que nós temos o coro são de nove porque dois estarão ausentes um ministro justificadamente viajando e o outro em licença médica está suspensa a sessão por favor presidente eu gostaria de usar a palavra relembrar a fala de um grande juiz desta corte o ministro Moreira Alves quando propôs propôs em sessão administrativa que ao invés de começarmos as sessões às 13h30 começássemos às 14h e ele aí disse hoje você está propondo que comecemos às 14h amanhã proporar que comecemos às 14h30 e quem sabe 15h 15h30 depois 16h 16h30 precisamos presidente realmente observar o horário porque eu por exemplo chego ao tribunal invariavelmente outros colegas também eu sempre chego às 14h45 e ficarei doente se evidentemente cair na vala comum dos atrasos sistemáticos criando-se um círculo vicioso como o colega sabe que não se começa na hora assinada ele chega um pouco mais tarde e se fala que há situações concretas em que o gabinete telefona para indagar se há quórum para o ministro descer bom pelo menos amanhã então gostaria de convidar os senhores ministros para que começássemos às 13h30 e eventualmente numa próxima sessão administrativa cumprir o que já era um presságio talvez do ministro Moreira Alves e voltarmos a começar mesmo às 13h30 mas eu suspendo a sessão pelo período regimental retornaremos portanto às 16h44 com a sessão com a sessão com a sessão e aí o 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 Legenda Adriana Zanotto